Eu vi uma estrela brilhando com várias caras no céu Brilhava de verde, amarelo, azul e vermelho do noel Achei bem estranho, me perguntei se estava alucinado Mas estava apenas deitado na área Observando o céu no plato, fazendo besteira, pensando na vida E como o mundo é perfeito O mundo é perfeito pra mim O mundo é perfeito pra mim O mundo é perfeito pra mim Baby, escuta o que eu vou te falar Não se acanhe, não se acanhe Solte o seu brilho no ar E a esperança que traz pro seu corpo que espera por paz Pra sobreviver E a agonia da convivência Sabedoria pra quem tem o brilha Brilha, brilha, estrelinha Brilha sobre o mar Brilha estrela Solte o seu brilho no escuro Solte o seu brilho pro mundo Inspirando a paz Inspirando a paz Brilha, 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 estrelinha Brilha sobre o mar Brilha estrela Solte o seu brilho no escuro Solte o seu brilho pro mundo Inspirando a paz Inspirando a paz Oh, baby Escuta o que eu vou te falar Não se acanhe, não se acanhe Oh, ó Solte o seu brilho no ar E a esperança que traz pro seu corpo que espera por paz Pra sobreviver E a harmonia Da convivência Da sabedoria Pra quem tem o brilha Brilha, brilha a estrela Brilha sobre o mar Brilha estrela Solte o sombrilho no escuro Solte o sombrilho no escuro Inspirando a paz Inspirando a paz Inspirando a paz Ah, ah, ah